Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos dando continuidade ao nosso projeto de Noções de Lógica, explicando agora a relação implica que, e esta diz o seguinte. Bem, P implica que, a gente usa essa simbologia, essa seta aí que deu uma malombada e ganhou dois tracinhos, se temos uma P, se P, Q, então temos uma relação inicialmente C, só que nessa relação C, você não vai ter nenhuma VF, ou seja, nenhum caso no qual P seja verdadeiro e Q seja falso. Então, quando isso acontece, você transforma a relação C na relação implica Q. Assim sendo, o que a gente vai ter? Um resultado verdadeiro. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês a tabela verdade. Então, só segura um pouquinho essa ideia que na página seguinte vocês vão entender isso melhor. Quando você constrói algo assim, essa relação implica Q, nós vamos ter a construção de um teorema, onde uma hipótese leva a uma tese. Show de bola? Então, observa aqui. Um exemplo que eu estou dando. O dobro de um é dois. Implica que a metade de dois é um. Então, dois vezes um é igual a dois. Implica que dois dividido por dois é igual a um. Em todo mês de março chove algum dia. Implica que neste ano choveu em março. Dados os exemplos, vamos ao que eu acredito que vai esclarecer essa brincadeira. Como é que fica a tabela verdade quando você transforma a tabela verdade E na tabela verdade? Implica que, na tabela E, a gente tem esse caso aqui. Nesse caso, o que eu vou ter? P verdadeiro, Q falso, levando a uma falsidade. Se eu eliminar isso, toda a minha tabela passa a ser verdadeira, 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 verdadeira. Legal? Então, quando você elimina esse caso especificamente, Você transforma a tua tabela E em uma tabela implica que. E é interessante que quando a gente explicou a tabela E, O que causava incômodo em se tratando de uma construção lógica, Por exemplo, se você vai fazer uma redação, Era justamente esse caso aqui. Lembra disso? Se isso não está claro, volta lá para ver que o exemplo que a gente deu, inclusive, ficou bem esluxo. Então, dá uma olhada lá. Vou ver se eu deixo um card para você ver que realmente causava um incômodo. O que não vai acontecer com a nossa tabela do implica que, Porque esse incômodo foi retirado. Beleza? Então, é isso. Lembrando sempre que a gente tem aula todo santo dia, Pedindo para deixar um like aí, Compartilhar com os amigos se gostam do trabalho, Com os inimigos se não gostam tanto assim, Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, Na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço. E no mais, aquele gigante, aquele abraço.